Olá pessoal, sejam bem-vindos no canal, gente. Veja as tortinhas que vocês vão aprender a fazer aqui hoje. Que tortinhas maravilhosas! Essa receita aqui é pra você aí que quer complementar a renda, né? Ganhar um dinheirinho a mais aí, pra chegar no final do mês, poder pagar as contas aí, né? Quem que não precisa no dinheirinho, né? Então, antes de começar a receita, quero dar um recado pra você que não é inscrito no canal. Venha fazer parte do nosso canal. Clica aqui embaixo, ó. Tem um botão de se inscrever aí, clica aí e venha fazer parte do nosso canal, pra você estar sempre recebendo receitas de qualidade aí. Então, vamos lá! Bem, pessoal, vamos começar aqui, então, pela massa, né? A gente vai precisar aqui de uma tigela pra gente preparar. A gente não vai usar liquidificador, né? Não precisa de liquidificador. A gente vai adicionar aqui, primeiramente, três ovos. 50 ml de leite. Se o leite tá a temperatura ambiente ou gelado mesmo, não tem necessidade aí de morrer, não. E 100 ml de óleo, né? O óleo de soja. Óleo comum aí, de soja. E vamos usar aqui o creme de leite, né, gente? A gente vai fazer uma massa bem saborosa, né? Vamos colocar aqui uma caixinha de 200 gramas, né? De creme de leite. E tem aqui o queijo, né? Queijo parmesão, que é esse queijinho aí de pacotinhos que a gente coloca no macarrão, né? São 50 gramas de queijo. Isso aqui é pra dar sabor à massa, a gente pensa tanto que essa massa fica saborosa. E vamos colocar aí um pouquinho de sal, né? Vamos colocar aqui menos de meia colher, mais ou menos uma colher de sobremesa de sal. E vamos mexer aqui com a colher. Desmanchar aqui. E vamos colocando farinha de trigo. Vamos colocando aos poucos. E mexendo aqui até dar o ponto aí, um ponto que dê pra massa escorrer, né? Não ficar aquela massa dura, dê pra você colocar despejando, né? Então vamos mexer, porque é só ir mexendo mesmo e colocando sempre aos pouquinhos. Nunca coloque aí de uma vez pra não passar aí da ponta, né? Então vamos lá. Eu terminei de dar o ponto à massa, é só mexer mesmo, super fácil aqui. Eu usei aí 250 gramas de farinha de trigo. Veja que ficou uma massa firme, mas que ainda derrama, né? Esse aqui é o ponto ideal. Então foram 250 gramas de farinha de trigo. E vamos colocar aqui nosso conhecido pó royal, né? O fermento aí pra bolo. Vamos colocar aqui uma colher de sopa, não precisa ser muito cheia. E vamos misturar novamente. Porque fermento sempre a gente coloca por último, né? Acaba de colocar aqui, a gente já usa a massa. Se colocar aí no princípio aí, a massa cresce antes da hora, né? Então sempre por último. Uma pequena batidinha aqui e já está bom. Eu vou usar aqui, gente, essas forminhas descartáveis, né? Que a gente compra aí nas casas de embalagem. Essa aqui é a mais pequena que tem, são de 250 ml. Essas vasilhas aqui são muito fáceis de encontrar aí nas casas de embalagem e barata, né? Isso aqui é muito prático pra gente vender, né? Pra pessoa levar pra casa, aquece em casa. Então é muito prático. Você já faz um salgado que já sai na embalagem que a pessoa vai levar pra casa, né? Então é muito prático, muito fácil. Isso aqui é muito usado, né? Pra vender aí em lanchonetes, em padarias em geral. Eu já tenho aqui algumas que eu já untei e fariei. Veja aqui, mostrar de pertinho que tem uma farinhazinha no fundo. Isso aqui é importante pra não pregar, né? Pra facilitar aí pra desenformar. Então vamos pegar aqui com uma concha. O fermento aqui já fez o efeito aqui. Já tá crescendo, né? E vamos colocar uma porção aqui em cada forma. Essa massa, a gente não precisa de vocês se preocuparem aí de ficar muita massa. É claro que vocês não devem colocar muita. Mas não precisa preocupar também da massa ficar um pouquinho mais grossa. Porque essa massa é saborosíssima. Ela foi feita aí com creme de leite. Foi feita aí com queijo, né? Então é uma massa saborosíssima. Não tem problema. Coloca um pouquinho a mais aí que a pessoa vai gostar. Foi muito bom, né? Já colocado aqui em todas. Vamos esparramar, né? Aqui no fundo com uma colherão. Esparramar bem aqui no fundo pra forrar aqui Toda a parte de baixo aí, né? O fundo na nossa forno. Bem fácil de espalhar. Vou aqui espalhar em todas. Pra gente rechear, né gente? Rechear aí com recheio simples, saboroso. Não precisa fazer na panela aí. É só misturar os ingredientes mesmo. Muito simples e muito fácil. Bem, a primeira parte do recheio que a gente vai colocar aqui é molho, né? Tem aqui um molho pronto, né? Eu gosto de comprar molho pronto. Quem me segue aí sabe que eu prefiro comprar ele pronto pela praticidade e pelo preço. Porque tomate tá muito caro. Parece que tomate nunca vai abaixar o preço. Tá ficando cada dia mais caro. Então eu acho bem mais fácil comprar o molho pronto. Que fica mais barato. E a praticidade é muito grande, né? Você não tem que fazer o molho. Pra salgado. Esses molhos prontos são ótimos. Vamos esparramar aqui em todos. Bem, terminado aqui de esparramar aqui o molho. Vamos com os outros ingredientes. Primeiro a gente vai colocar uma camada de mussarela, né? Tem aqui a mussarela ralada no ralo grosso. Vamos pôr uma pequena camada. Gente, depois eu vou colocar na descrição lá exatamente as quantidades que eu usei aqui. Porque eu peso essas quantidades que eu coloco aqui. Depois eu peso o resto que sobra. E põe lá exatamente com exatidão lá o que eu gastei aqui. Pra vocês terem noção de preço. Terem noção aí de quanto vocês for fazer, né? Então eu coloco lá na descrição. Vamos colocar uma fina camada aqui de mussarela em todos. Bem, já colocada a mussarela. Vamos com o apresentado. Eu gosto de colocar, gente, o apresentado de cubinhos. A mussarela a gente pode colocar ralado. Porque a mussarela vai derreter, né? Tanto faz o jeito que você colocar aí. Ela vai derreter. Agora o apresentado ralado. Eu acho que fica assim meio sem sabor, né? Porque fica muito fino. A pessoa não morde nele, né? Fica gostoso também. Mas ele de pedacinhos, a pessoa morde no pedacinho. É tão bom, né? Você vê que tem realmente apresentado. Então eu gosto de cortar ele em cubinhos. Mas isso aí é um gosto meu, né? Se a pessoa... Cada um tem um gosto. Pode colocar aí ralado também, né? Se você quiser, nada impede de você colocar ralado. Mas eu acho... Principalmente para esse salgado aqui que fica bem bom ele aí em cubinhos. Bem terminado aqui o... De polvo apresentado. Vamos colocar outros ingredientes. Eu tenho aqui ervilha, né? Conserva. Vamos colocar um pouquinho. Um pouquinho aqui em casa. Bem terminando aqui de colocar as ervilhas. Gente, eu gosto de colocar com a mão mesmo. Sem frescura. Que eu acho que a melhor forma que tem é com a mão. Ficar dividindo isso aqui com colher. É uma canseira. Então lava a mão, vem limpinha aí. É com a mão mesmo. Cozinheiro. A gente costuma a vida toda ir trabalhando com a mão mesmo. Vamos colocar agora azeitonas fatiadas. O negócio de ficar pegando com pegador e com luva. Isso não é comigo, gente. Não tem essas frescuras. É com a mão mesmo. Desde que a mão esteja limpa, né? Vamos colocar aqui em todos. Agora temos aqui o tomate, né? Tomate madurinho picado sem semente, gente. Não deixe a semente porque dá muito líquido e com essas tortinhas aqui não combina se ficar muito molhado. Já tem um molho lá embaixo, né? Então a gente não coloca a semente do tomate sem semente. E terminando aqui o tomate. Agora vamos colocar mais um pouquinho de mussarela por cima. Aqui em todos. Não precisa colocar muito. Um pouquinho isso. Bem, já colocada a camadinha de mussarela, vamos colocar um pouquinho de orégano. Fica bem saboroso, né? Orégano. Acho que a maioria das pessoas gostam, né? Mas fica aí ao gosto. Se não gostar, não coloque. Gente, a gente vai fazer aqui tortinhas, né? São tortinhas. Então as tortinhas, elas precisam ser cobertas, né? Vamos pegar a massa e vamos cobrir. Vamos colocar aqui um pouquinho de massa em cima. A gente vai cobrir, mas não cobrir totalmente. Ficar maçudo, não. Só um pouco de massa mesmo. Depois a gente vai esparramar aí com a espátula. Já colocada aqui uma porção da massa em cima de cada. Com uma espátula. Esparrama. Essa espátula você pode molhar aí no óleo, igual eu fiz aqui, ó. Não prega tanto, né? Você passa um óleozinho nela. E vamos esparramar. É simples, né? Vamos tampar aí, como eu disse, completamente, né? Só parcialmente aqui. E aí, terminando aqui, vou colocar a massinha. Vou colocar uns tomatinhos aqui por cima. Para finalizar aqui. Para ficar bonitinho mesmo, né? E também, podemos jogar mais um pouquinho de queijo em cima. A gente tem que caprichar, né? A gente vai fazer uma coisa para vender, tem que caprichar. Quem compra, gosta disso, né? De você fazer uma coisa bem feita. Então, vamos caprichar aqui, né? Ficar bem bonitinho aí, saboroso. Vamos colocar aqui uns pedacinhos de presunto. Esse aqui eu gosto de colocar por cima da massa, igual a gente fez aí. Para a pessoa chegar e ver, né? O que tem no recheio, né? Para não ficar escondido aí debaixo da massa. Porque a pessoa vê e já dá vontade de comprar, né? Já vê, ó, tem presunto, tem tomate. Então, acho bem legal. Aqui já está bom. Aqui não precisa descansar, né? Essa massa é com fermento em pó, né? Fermento para bolo. Então, não tem necessidade nenhuma de deixar crescer. Então, aqui a gente vai levar direto para o forno. O forno está pré-aquecido. Eu vou mostrar a temperatura para vocês. Não é um forno muito quente. Eu regulei aqui em 160 graus, 160. Mais ou menos aí. Ligado no médio, a parte inferior e o médio, a parte superior. Se você for fazer aí no seu forno convencional a gás, fica excelente também. Se você não tiver um forno elétrico aí, pode colocar. Deixa para aquecer aí por 10 minutos e coloque que vai ficar ótimo. Então, vamos aguardar assar. Bem, pessoal, nossas tortas já estão assadas, né? Veja o quanto fica bonitas, né? Ficou aí no forno por 20 minutos, né? Gente, mas vocês não imaginam o quanto está cheirando. Está cheirando a cozinha toda aqui. Mas é uma delícia só pelo cheiro aqui. Gente, eu vou dar uma sugestão aí de preços para vocês, né? Dessas tortas aqui. Essas tortas aqui, no mínimo que ela pode ser vendida, é a R$10, né? Só tem ingredientes bons aqui, ingredientes de qualidade. Então, o mínimo dela aí é R$10, até porque ela é grandinha, né? Não é pequena. Não é um salgado pequeno, é um salgado grande. Você pode vender entre R$10 e R$12, né? Que vai estar excelente. Ainda está quente aqui. Deixa eu estirar um pouquinho, mas ainda dá quente, mas acho que já dá aqui para a gente tirar uma. Vamos tirar aqui. Já vou pegar aqui o pratinho, né? E vamos tirar. Ela não prega. Vou soltar aqui as viradinhas aqui. Ela solta bem, apesar de que não precisa soltar, né? Você vai vender aí na forma, né? A pessoa em casa, se não quiser comer com a colher, pode soltar. Ela solta fácil. A forma que a gente untou e farinhou, né? Ela não prega. Veja o quanto é bonito, gente. O que é isso? O que é isso? Então, vamos parar de falar aqui, né? E vamos àquela hora, né? Aquela hora que eu tanto gosto, né? Que estou aqui esperando. Uma conversa delícia. Mas como eu gosto dessa sortinha, gente. É muito bom. Muito bom mesmo, né? E a pimentinha está aqui, né? Que não pode faltar de jeito nenhum. Então, vamos tacar pimenta nisso aqui. Vamos tacar pimenta sem dó, né, gente? Porque pimenta todo tanto é pouco, né? Eu gosto de muita mesmo. E essa tortinha aqui fica excelente para tacar pimenta. O que não falta aqui? É espaço para pimenta, né? Vamos banhar isso aqui de pimenta aqui. O pessoal está pedindo aí, né? A receita da pimenta, né? Eu vou fazer. Ver se eu faço para essa semana que vem, né? Eu tenho a receita aí no canal. Mas já é receita bem antiga. Que já está mais difícil de encontrar. Eu vou fazer uma receita nova aqui. Para vocês aí, experimentar de plantão aí, igual eu, né? Vamos pegar aqui um pedaço aqui. Vamos experimentar essa delícia, né? Hum... O que é isso, gente? Nossa! Está ardendo demais. Está uma delícia! Essa massa, gente, ela é fantástica. Essa massa é uma delícia, gente. Com esses recheios. Hum... Maravilhosa! Uma das tortas mais saborosas que eu já fiz aqui no canal. Uma delícia aqui. Você vai vender bastante aí. Coloca aí na sua lachoneta, na sua padaria, no seu comércio aí. Para você que vende em casa, né? Anuncie aí nas redes sociais. E vá à luta, né? E venda. Porque não vai faltar quem compra. Porque é muito saboroso. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tenham gostado da receita. Se gostou, não se esqueça do joinha. Fiquem todos com Deus. E até o próximo. Eu já estou queimando a boca aqui. Vou cramar o resto. Comer que está bom demais. O que é isso? Hum... Comer que está bom demais.